Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os meus trabalhos. Está aberta a sessão, vamos para a votação da ata da sessão anterior. Os senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Passamos à pauta dos trabalhos. Julgamento de processo. É o processo 23.171. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. General Procurador, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Eu retiro de pauta o presente feito, considerando que o relator original do processo não encontra-se presente, eu quero que ele tome conhecimento do meu voto. na fase de recurso. Na fase de recurso. pelo senhor Carlos Alberto Nunes Calhado, diretor-presidente em exercício, tendo em vista que certas despesas empenhadas no início de 2016 tiveram seus processos físicos apreendidos em operação policial, encontrando-se os mesmos. Atualmente, no Ministério Público Estadual e em face da impossibilidade de termos acesso a esses processos, consultamos esta Corte de Contas em dois pontos. Devemos inscrever aquelas despesas na conta restos a pagar ou adotar outro procedimento, de modo a guardar o desfecho da ação fiscalizatória do Ministério Público Estadual. Dois, caminamos a referida documentação da DAFO, esta pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo em Relatório de Análise Técnica de Folhas 11, barra 16, concluiu manifestando preliminarmente pelo não conhecimento da preenche de consulta, por esta versar sobre fato concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria técnica ou jurídica e fundamentada a tal decisão no artigo 142, parágrafos 2º e 6º do Regimento Interno deste Tribunal, porém, no mérito, respondê-la como prejulgamento de tese pela possibilidade da inscrição das referidas despesas e restos a pagar não processados, considerando esse impacto em decisões subsequentes. Também, a possível responsabilização do gestor e a despesa deve ser registrada-se pelo regime de competência nos termos do artigo 50, inciso 2 da Lei Federal, 101, barra 2003, caminhada ao processo do Ministério Público Conta, a folha 18, texto por S. Luz Procurador Mário Sérgio Nery Oliveira, se pronunciando feita a folha 20, recebi o presente feito em 2 janeiro de 2017, e, após instrução devida, retornou ao gabinete 16 de março de 2017, Excelência. É o relatório. Ok, eu quero primeiro, antes de passar a palavra para o Ministério Público, quero registrar a presença do Procurador do Estado, o doutor Francisco Armando de Figueiredo Melo, ex-secretário de Saúde. Seja bem-vindo, nobre secretário. O Tribunal de Contas está sempre às suas ordens. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministério Público de Contas, para fazer seu pronunciamento. Bom dia a todos, senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras. Trata-se de consulta, palavra do senhor Carlos Alberto Nunes Calado, diretor-presidente interino da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, Emurpe, sobre o procedimento da inscrição de despesas empenhadas, cujos processos físicos encontram-se no âmbito do Ministério Público Estadual em razão de ação fiscalizatória. A terceira ICCE assinalou que a presente consulta não preenche os pressupostos de estilo, uma vez que não veio acompanhada do parecer da área técnica ou jurídica da origem, bem como por se referir a casos concretos. Entretanto, emitiu análise de mérito, como pré-julgamento de tese, propondo a inscrição da despesa em restos a pagar não processados, respeitando-se o princípio da prudência, com o pagamento após a liberação dos documentos e a comprovação da correta implementação da contraprestação. Apesar de a indagação não preencher seus requisitos de admissibilidade, este tribunal tem acatado espécies similares sob a perspectiva de sua função pedagógica. Com efeito, o registro de despesas decorre de seus respectivos fatos geradores, independentemente do seu pagamento ou recebimento do objeto. Nessa esteira, a fiscalização não interfere na rotina administrativa, veja que as despesas serão empenhadas para futura liquidação e pagamento. Se os documentos comprobatórios da execução estão noutra a esfera pública, a título de controle, quando do encerramento do exercício, por prudência, cumpre a administração registrá-las como restos a pagar não processados, de modo a prevenir riscos e corrigir eventuais desvios. Entre o exposto, o Ministério Público de Contas endossa a orientação da área técnica como resposta à presente consulta e nos termos, aqui já defendidos. É o parecer. Palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Assim, sendo, ante o suposto, eu voto 2.1 pela missão de acordo, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente consulta, por versar sobre fato concreto e estar desacompanhada de parecer do órgão de assessoria técnica ou jurídica, nos termos do artigo 142, parágrafo 2º e 6º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, porém, no mérito, responder como prejulgamento de tese pela possibilidade da inscrição em restos a pagar não processados, considerando o impacto em exercícios subsequentes, a possível responsabilização do gestor e a despesa deve ser registrada pelo regime de competência nos termos do artigo 2º, inciso 2 da Lei Complementar 101, barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, o pagamento somente poderá ocorrer após liberação dos documentos e correta comprovação da execução da despesa. Dois, pela notificação do consulente desta decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. É assim que vota, Sra. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Companho o relator, Sr. Presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Companho o relator. Conselheira Dulcinea Benício Araújo. Conselheira Analu Maria. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Companho o relator, Sra. Decisão decidiu-se à unanimidade. Nos termos do voto, o nobre conselheiro relator retira os três processos seguintes de pauta, tendo em vista a ausência justificada do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, passamos ao processo 22.165. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Quem conceda a palavra? Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiros. Cuidos altos da prestação de conta do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, referente ao exercício de 2015, responsabilidade do Sr. Gabriel Maia Gelp, secretário de Estado de Desenvolvimento Social à época. A documentação foi encaminhada tempestivamente em meio digital pelo responsável, mediante expediente de folha 05, de 2 de maio de 2016. A análise técnica procedida pela DAFO, 1º IGSE, ficou discriminada as folhas 74 a 88. Diante da ausência do documento de autorização de acessos ao dados de movimentação bancária e das inconsistências verificadas nos gastos com combustíveis, contrato 004 de 2015, procedeu-se à folha 92, a citação do responsável pela FEAS. O gestor apresentou prontamente a documentação de folha 115 a 125 e que forma o anexo 2. Instada a se manifestar sobre a defesa, acostada aos autos, a 1º IGSE emitiu o relatório complementar de folha 130 a 136. Com o seu turno, o Ministério Público, junto a este tribunal, manifestou-se à folha 140 e 141 dos autos. Em pronunciamento, alado certinho, o Sr. Procurador, João Exílio de Belo Neto, é o relatório, Sr. Procurador. Uma palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Como visto, é prestação de contas do Fundo Estadual de Assistência Social de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Gabriel Maia Gelpke, encaminhada tempestivamente e de acordo com a Resolução 87. Bem analisada pela 1ª IGSE, restou apurado, após a fase de contraditório, a regularidade dos atos de gestão analisados, excetuando-se a ausência de documento de autorização de acesso para a consulta de dados da movimentação bancária e a necessidade de aperfeiçoamento dos controles atinentes ao consumo de combustíveis. Melhor examinando a matéria, o Ministério Público de Contas, através do seu procurador, João Isidro, entende que não existe a omissão antes noticiada quanto à ausência de documento de acesso para fins de consulta por parte deste tribunal dos dados da movimentação bancária do fundo, desde que tal autorização encontra-se no anexo terceiro da PCA, ou da prestação de contas. Em verdade, o que restou pendente foi a falta de indicação por parte do tribunal do servidor a ser credenciado junto às instituições financeiras com o objetivo de acessar os dados. Desse modo, opina-se pela emissão de acordo, considerando, digo, regular com ressalva a presente matéria, conforme o item 2º do artigo 51 da Lei Complementar 38, valendo como ressalva a determinação para que a origem adote nas próximas edições da matéria as correções sugeridas pela área técnica, quanto à melhoria dos controles de consumo de combustíveis. É o parecer. Com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas do Fundo Estadual de Extensão Social referente ao exercício de 2015 ingressou nesse tribunal dentro do prazo regulamentar que é regra matéria. A análise técnica realizada pela DAFA apontou como falha após a fase contraditória a falta de documento específico concedente acesso direto às contas bancárias do fundo. Verifica-se, contudo, conforme demonstrado do doutor parecer ministerial à folha 140 e 141 que tal determinação restou devidamente cumprida, sendo atendida a determinação prevista na resolução TCE 87-2013. Assim sendo, voto pela emissão de acordo com o fundamento do artigo 51 da Lei Cumprimentar Estadual de 28, considerando regular a prestação de contas do Fundo Estadual de Assistência Social referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 e a responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gelp, secretário de Estado de Desenvolvimento Social à época. Após pelo arquivamento é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro relator, passamos ao processo 23.610, continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se o presente exalto da consulta formulada pelo senhor Wellington Frank Silva dos Santos, assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Feijó, decreto número 17, 2017, fúria 07, feita através do expediente fúria 04 a 06, no qual solicita apoio técnico da Corte quanto à contratação de pessoal para atendimento ao núcleo de apoio à saúde familiar. Em sua petição, que veio com a documentação dos anexos de folha 07 a 23, o consulente fez as seguintes considerações. 2.1. Em 2016, o prefeito municipal de Feijó criou comissão de processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal para atender em caráter excepcional ao núcleo de apoio à saúde da família. 2.1. Foram criadas nove vagas, sendo uma vaga para assistente social, duas vagas para educador físico, duas vagas para fisioterapeuta, uma vaga para fonoaudiólogo, uma vaga para nutricionista, uma vaga para psicólogo. 2.3. O prazo de validade da contratação foi estabelecido em seis meses, prorrogado por igual período. 2.4. O programa de saúde é financiado com recursos federais por meio de convênio firmado com o Ministério da Saúde, sem previsão de contrapartida. 2.5. O ex-prefeito municipal não prorrogou o contrato de trabalho dos servidores aprovados no certame, o que consultará no cancelamento de repasses à extinção do programa. NASF, programa 2.6, alega que, se faz necessária a contratação dos profissionais aprovado para continuar o atendimento em caráter de urgência pelo período de 90 dias, mediante a modalidade de prestação de serviço por prazo determinado. 2.7. Requer, portanto, parecer técnico a respeito da contratação de pessoal para atender ao NASF, corroborando com a decisão emitida por este tribunal através do processo 21.788 de 2016, que apurou a contratação temporária de profissionais para atuarem no ferido programa. O processo foi encaminhado à DAFO, que emitiu relatório de análise técnico de folha 27 a 33, apurando que o processo mencionado na consulta não disciplinou a contratação de profissionais para atuarem no programa NASF, mas sim orientou a observância dos regramentos previstos na lei de responsabilidade fiscal relativamente à vedação de contratação de pessoal se a despesa não estiver dentro do limite prudencial de 95%. Quanto ao solicitado consulta, embora verse sobre caso concreto, a equipe técnica sugeriu que a corte responda em tese orientando o consulente de que não se encontra obstáculo para a contratação de pessoal de forma temporária, desde que atendidas as determinações constitucionais e legais mencionadas em seu relatório. O seu turno, Ministério Público e Pessoal, se manifestou a folha 37 dos autos em pronunciamento da lei de feitice procurador Sérgio Cunha Mendão Ancel relatório. Qual a palavra do Ministério Público para seu pronunciamento? Como visto, é consulta advinda do assessor jurídico do município de Feijó sobre a contratação de pessoal para atendimento no núcleo de apoio à saúde familiar ou NASF. O expediente foi recebido em 24 de janeiro deste ano. A segunda exerce pronunciou-se as folhas 27 a 33. Preliminarmente, cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos nos parágrafos primeiros, segundos e sextos do artigo 142 do Regimento Interno da Corte, uma vez que foi formulada por agente público não legitimado, não veio acompanhada como parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente e trata de casos concretos. Apesar das aludidas incompatibilidades, este tribunal tem acatado indagações similares, destacando que a resposta susterá efeito normativo e constituirá rejulgamento de tese. Para fins de orientação, diz o procurador Sérgio Cunha que concorda com o inteiro teor do relatório técnico emitido pela segunda IGCE e desse modo apina pelo encaminhamento de resposta ao consulente nos termos da interpretação adotada pela área técnica. É o parecer. Com a palavra do novo conselheiro relator para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Preliminamente verifica-se quanto ao pressuposto de admissibilidade da consulta que a presidência determinou seu registro e autuação conforme despacho de folha 02, razão pela qual tomo conhecimento, considerando ainda que o questionamento apresentado se encontra inserido no âmbito de competência desta Corte de Contas e no mérito voto para responder a presente consulta em caráter normativo e de prejudicamento de tese mas sem qualquer vinculação a fato ou caso concreto nos termos propostos no relatório da DAFO as folhas 27 e a 33 no sentido de que não há óbice para a contratação de pessoal de forma temporária desde que observadas as orientações descritas nesse parecer da DAFO após dar conhecimento desta decisão ao consulente a autua ao prefeito municipal de Feijó pelo arquivamento dos autos então o mesmo entendimento do outro parecido ministerial e da área técnica senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Ronaldo Palanco acompanho o voto conselheira do Sineia conselheira Ana Maria conselheira Maria de Jesus acompanho o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 17.990 tem como relator o nobre conselheiro Ronaldo Palanco quem conceda a palavra não presidente relatório prestação de contas da secretaria de saúde de estado de saúde referente ao exercício orçamentário financeiro de 2005 responsabilidade dos senhores Cassiano Marques de Oliveira período de gestão de 1º de 1º de 2005 a 28 de 4º de 2005 Sueli de Souza Melo da Costa período de 29 de 4º de 2005 a 31 de 12 de 2005 secretários à época os presentes autos já foi objeto de apreciação desta corte na ocasião da sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2015 sendo decidido à época pela transformação do feito em diligência para apurar os efeitos os eventuais danos causados ao erário em face primeiro da ausência de prestação de contas dos recursos repassados a organizações não governamentais no valor de 73.607,35 das transferências aos municípios no importe de 364 mil e da ausência de prestação de contas do suprimento de fundo no valor de 23 mil reais após as diligências realizadas relatórios técnicos e defesa a partir das folhas 290 a unidade técnica opinou as folhas 376 a 383 pelo julgamento das contas com ressalvas pronunciamento ministerial as folhas 388 e 389 o relatório a palavra do Ministério de Contas para o seu pronunciamento o presente processo já foi objeto de manifestação de mérito deste Ministério Público as folhas 280 a 283 submetida a apreciação plenária em 12 de fevereiro de 2015 o julgamento foi convertido em diligência para apuração de danos ao erário em face da ausência de eventuais danos ao erário em face da ausência de prestação de contas de recursos repassados a organizações não governamentais de transferências aos municípios e da ausência de prestação de contas de suprimentos de fundos após nova instrução e novas defesas a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária do Tribunal concluiu pela impossibilidade de responsabilização da gestora responsável pela CESAC em 2005 quanto a ausência de prestação de contas dos recursos repassados aos municípios e organizações privadas tendo em vista que além de encaminhar as prestações dos convênios números 23 e 30 de 2005 com pareceres técnicos favoráveis à aprovação das contas o lapso temporal entre a realização dos convênios e análise por esta corte torna as contas iliquidáveis no seu ante estabelece a norma do artigo 30 parágrafo 1 da instituição normativa STM número 1 de 97 bem como jurisprudência do TCU de que são exemplos os acordos 5467 de 2008 da segunda câmara e 3013 de 2015 também da segunda câmara além disso a DAFO noticia que os arquivos relativos aos demais convênios foram deteriorados pela enchente que atingiu o estado em 2015 noticia também o significativo esforço da ex-gestora em fazer juntar os documentos necessários concluindo que este encaminhou toda a documentação ao seu alcance por fim conclui em ser plausível exigir maiores informações sobre fatos que ocorreram há mais de 10 anos quanto à existência de suprimentos de fundos concedidos no exercício em análise ou seja 2005 e pendentes de regularização até a data da apresentação da prestação de contas a DAFO manteve a ressalva embora tenha diminuído o valor dos suprimentos de fundos com pendências os quais não caracterizaram qualquer dano ao erário desse modo doutor João Isidro re-ratifica as conclusões anteriores para encomendar ou recomendar a aprovação com ressalva da matéria é o parecer a palavra nobre do senhor relator para proferir o seu voto entendimento é o mesmo senhor presidente do parecer ministerial julgar regular com ressalva e depois pelo arquivamento do voto do feito seu voto em votação conselheiro José Augusto eu acompanho o relator conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira Dulce Neia Benício conselheira Analu Maria com o relator conselheira conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do relator decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.869 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra é a prestação de contas do fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação Fundeb de Rio Branco referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 responsabilidade do senhor Márcio José Batista secretário municipal de educação à época a área técnica emitiu o relatório preliminar a escolha 18 a 28 opinando pela irregularidade das contas em razão das divergências do saldo de bens imóveis registrado no inventário de bens imóveis e no balanço patrimonial doente citação do gestor e do contador e nas folhas 34 a 37 defesa das folhas 40 a 103 em relatório conclusivo a área técnica catou as justificativas apresentadas e opinou ao final pela regularidade das contas pronunciamento ministerial folha 103 é o relatório com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento a matéria já foi bem descrita no relatório e o encaminhamento da documentação ocorreu tempestivamente de acordo com a resolução número 87 a segunda ICCE pronunciou suas folhas 18 a 28 houve a citação do gestor e do contador conforme folhas 34 a 37 defesa tempestiva as folhas 40 a 44 acompanhada de documentação suporte após a fase de contraditório a segunda ICCE atestou a regularidade de todos os atos de gestão analisados desse modo a opinião é pela regularidade da matéria com base no item primeiro do artigo 51 da lei complementar 38 com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto do voto senhor presidente nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 9 3 pela emissão de acordo considerando regular prestação de contas do fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação de Rio Branco referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 responsabilidade do senhor Márcio Batista secretário municipal à época o voto é regular com ressalva e logo após pelo arquivamento dos presentes autos eu voto em votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheira do Siné Benício com relator senhor presidente conselheira Analu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência pois não creio que disse regular com ressalva regular 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 convergente com o ministério só decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relatou passamos ao processo 22.269 tem como relatora a nobre conselheira do Siné Benício quem conceda a palavra Obrigada senhor presidente senhor procurador chefe doutor Maricel senhoras conselheiras senhoras conselheiras trata-se este processo de tomada de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre Capixaba Condiac que foi formado a partir da iniciativa dos municípios de Assis Brasil Brasileia Capixaba Praça Holândia e Chapuri relativo ao exercício de 2014 autuada em razão do não envio da devida prestação de contas pelo seu então presidente o ex-prefeito municipal de Assis Brasil senhor Humberto Gonçalves Filho em descumprimento ao previsto no artigo 60 da Constituição do Estado do Acre após o registro autuação e distribuição em 27 de junho de 2016 os autos foram remetidos a DAF que após inúmeras diligências inclusive possibilitando ao responsável o envio das informações necessárias em maior prazo se manifestou por meio da terceira inspetoria geral de controle externo considerando irregulares as contas do CONDIAC e pela condenação do responsável ao recolhimento da quantia de 414.037,60 reais com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 e obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do gestor tendo transcorrido o prazo em Naube o ministério público de contas por meio de seu ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou as folhas 40 41 é o relatório seu presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento processo de tomada de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do alto acre capixaba ou condiac de responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho diretor-presidente à época em face da não apresentação da matéria em relação ao exercício de 2014 a DAF engame o ofício ao responsável solicitando em 15 dias a documentação da gestão orçamentária e financeira dos recursos transferidos à instituição em 2014 não atendida a solicitação houve repetição do pedido concedendo-se umas 15 dias para envio das informações cujo prazo transcorrido fez com que a diretoria da DAF emitisse outra vez pedido concedendo mais 15 dias para apresentação da documentação sendo que o gestor não se manifestou diante do não envio das informações solicitadas a terceira IGCE tentou entrar em contato com o responsável por telefone em 9 de agosto de 2016 para certificar o recebimento dos ofícios sendo que o senhor Franquito Damasceno da Silva informou que o prefeito não estava na prefeitura naquele momento tendo entretanto confirmado o recebimento do ofício posteriormente o representante do consórcio encaminhou o ofício solicitando 45 dias para atendimento das exigências todavia embora o pedido tenha sido concedido pela DAF o gestor deixou transcorrer novamente todo o prazo sem a apresentação de qualquer documentação em que pese isso a área técnica após pesquisa realizada no sistema de contas da corte observou que o consórcio recebeu repasse das prefeituras de Brasileia Capixaba Assis Brasil Tassiolândia e Chapuri no montante de 414.037 reais e 60 centavos bem como constatou que não houve a comprovação da aplicação destes recursos pelo que sugeriu a irregularidade das contas e a devolução do valor atualizado com efeito foi citado para defeito responsável que não aproveitou a oportunidade o dever de prestar contas decorre do parágrafo único do artigo 70 combinado com o artigo 75 âmbito da Constituição Federal do parágrafo único do artigo 60 da Constituição Estadual e do artigo 12 do decreto federal 6017 como bem demonstrado pela área técnica o CONDIAC recebeu recursos de 414.037 reais e 60 centavos de 1, 2, 3, 4 5 prefeituras do Acre e mais Capixaba do Alto Acre e mais Capixaba por ser uma associação pública com personalidade jurídica de direito público o gestor tem o dever de prestar contas comprovando a aplicação correta dos recursos recebidos desse modo procuradora Helena Pina pela emissão de acordo considerando irregular a matéria com base na letra A do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 pela devolução digo pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho a devolver a importância de 414 mil reais 37 reais 60 centavos na forma do artigo 54 da citada lei em virtude da não comprovação da aplicação dos recursos recebidos pelo consórcio pela aplicação de multa acessória em percentual sobre o referido valor com base no artigo 88 da mesma lei e pela aplicação de multa sanção ao gestor em razão de constituir a omissão no dever de prestar contas grave infringência a norma legal isso com base no item 2 do artigo 89 da mesma lei orgânica da corte é o parecer com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente trata-se de tomada de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre Capixaba Condiac relativa ao exercício de 2014 autuada em razão do não envio da devida prestação de contas de responsabilidade de seu então presidente o ex-prefeito municipal de Assis Brasil senhor Humberto Gonçalves Filho inicialmente tratando-se de contas relativas ao exercício de 2014 é aplicável o previsto na resolução TCE nº 87 de 28 de 11 de 2013 na qual embora não conste expressamente os consórcios públicos estes sempre estiveram sob a jurisdição deste tribunal ademais deve-se ressaltar a modificação da referida norma pela resolução nº 106 de 27 de outubro de 2016 que em seu artigo 1º passou a prever claramente a obrigatoriedade dos consórcios apresentarem suas contas a este tribunal essa alteração era necessária assim como esta relatura já havia consignado nos autos da prestação de contas nº 18.698 de 2014 da associação dos municípios do Acre a MAC relativa ao exercício de 2013 e na inspeção nº 20.272 de 2015 também do CONDIAC relativo ao exercício de 2013 no presente caso o consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre Capixaba CONDIAC embora tenha sido solicitado inúmeras vezes pela DAFO não encaminhou as informações indispensáveis à efetiva análise de suas contas impossibilitando o exame acerca da aplicação dos recursos públicos recebidos repassados pelos municípios de Brasileia no valor de R$ 102.674,30 Capixaba R$ 53.895 Assis Brasil R$ 53.510 Eptaciolândia R$ 73.796,90 e Chapuri R$ 130.161,40 no montante de R$ 414.037,60 consoante se vê em levantamento realizado pela área técnica a Folha 27 dos Altos desse modo tendo responsável administrado recursos públicos e permanecido inerte na demonstração de sua correta ou não aplicação faz-se necessária a condenação ao ressarcimento ao erário dos municípios integrantes do consórcio bem como ao pagamento de multas nos termos do ordenamento jurídico aplicável à espécie Deve-se ressaltar que por meio da Assembleia Geral Extraordinária do CONDIAC realizada no dia 27 de janeiro do ano em curso seus integrantes decidiram extingui-lo e fixaram o prazo de um ano para adoção das providências necessárias tendo sido escolhido como presidente interino o senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito municipal de Apitácio Holândia conforme a Assembleia realizada em 3 de março deste ano devendo este ser cientificado da decisão que havia a ser proferida ante o exposto e considerando o relatório técnico bem como a manifestação ministerial voto pela emissão de acordo julgando irregular a prestação de contas do consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre Capixaba Condiac relativo a exercício 2014 de responsabilidade de seu então presidente senhor Humberto Gonçalves Filho nos termos do artigo 51 inciso 3º a linhas A e B da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão da não apresentação da prestação de contas da unidade condenação do gestor a devolução aos cofres dos municípios de Brasileia Capixaba Assis Brasil e Epitácio Helene de Chapuri no prazo de 30 dias do valor total de 414 mil 37 reais e 60 centavos referente aos recursos recebidos e sobre os quais não houve prestação de contas conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar número 38 barra 93 impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% o que equivale a 41 mil 403 reais e 76 centavos proporcional ao montante repassado por cada município nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo do regimento interno do TCE ao senhor Humberto Gonçalves Filho no valor equivalente a 14 mil 280 reais em razão da falha apurada considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 remessa de cópia do acordo aos prefeitos municipais de Brasileia Capixaba Assis Brasil e Epitácio Holandia e Chapuri para conhecimento em especial ao senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito municipal de Epitácio Holandia escolhido presidente interino do consórcio para adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário dos municípios considerando a extinção do consórcio e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto propõe a relatora conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronald Palocco só quero lamentar porque iniciamos esse esse debate de formar aquele consórcio como cada vez mais o pensamento de isolamento está predominando no ambiente individual o egoísmo está dominando aquele pensamento coletivo que talvez na transição do mundo rural para uma sociedade urbana que o país passa hoje a visão consumista superou o olhar coletivo e isso reflete na extinção das instituições que se formou no país nessas últimas três quatro cinco décadas mas vamos ver o que que resta no futuro é lamentável votar mas é isso que está acontecendo eu espero que as novas lideranças que surjam no país consigam ter a sabedoria para juntar esse o resto que sobra de um processo que nos deixou muito isolado que é esse pensamento individual que está dominando de forma geral eu vou votar mas lamentando muito voto com a relatora conselheira Ana Lu Maria eu também senhor presidente comungo com as mesmas observações do conselheiro Polanco eu lembro até que eles estiveram os gestores desse consórcio aqui e questionando mas como vamos mandar a prestação de contas se não houve em um determinado momento nenhuma movimentação ele já vai se acabar eu digo então você tem que formalizar o fim vocês quando construíram inclusive queria-se muito que eles talvez estivessem ouvindo isso porque se eles não fizerem isso vai continuar essa situação que se eles construíram esse consórcio a partir de uma assembleia e a partir de uma ata eles terão que fazer o mesmo processo para tirar essas pessoas que estavam respondendo se não elas vão continuar respondendo eles já fizeram né fizeram nessa assembleia foi exatamente para fazer a extinção do consórcio do mesmo então interino para adotar as medidas necessárias a sua extinção ainda bem porque o que mais me preocupa e eu lembro assim da cara de preocupação dá até pena assim de ver um dos gestores que colocava assim mas o que a gente pode fazer o senhor tem que chamar chame a assembleia chame todos os responsáveis faça uma ata e é simples senão o senhor responderá e aí infelizmente não tem como agora votar é triste mesmo porque eu eu comungo da mesma posição do conselheiro polanco é é muito melhor aquela região que é toda para ali capixaba brasileia chapuri assim Brasil tudo pertinho então você fazer certos consórcios com relação a língua com relação a várias situações que que responderia as necessidades de cada um a ideia é muito boa a ideia é muito boa só que é dinheiro público e ideias boas com dinheiro público tem que ter transparência esse é o grande problema então com a conselheira relator conselheira maria de jesus acompanha o voto da nobre relator decisão decidiu se há unanimidade o termo do voto da nobre conselheira relator só queria destacar aqui senhor presidente que as observações tanto do conselheiro ronald polanco e da conselheira nalu não dizem respeito a nossa atuação mas enfim a atuação deles que constituíram um consórcio e não conseguiram fazer com que esse consórcio funcionasse e ao contrário dele funcionar fizeram com que ele virasse um problema para cada um dos constituintes com certeza é mas na verdade como esses consórcios às vezes no período que foi constituído o tribunal também era muito reduzido e poucas vezes atuou externamente então inspeções nunca foram feitas quando foram feitas foram tardias e de forma não pedagógica e só para constatar já o que o desastre que foi vamos estar saindo dinheiro para ali mas a contribuição também do tribunal para aprimorar esses modelos de gestão é zero então a gente tem que também deixar isso bem claro que nós somos uma instituição que olhamos papel e não vemos a dinâmica social e institucional apenas a instituição como papel eu creio que na constituição do consórcio o que faltou a eles foi o conhecimento necessário para que a execução daquilo para o qual eles haviam proposto a constituição eles não conseguiram realizar obviamente que a grande responsabilidade da extinção é exatamente pela ausência da formulação das políticas públicas que o consórcio deveria ter assumido passamos ao processo 18.728 perdão 20.537 tem como relatora nobre conselheira Dulcineia Benítez de Araújo quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade na prefeitura municipal de Epitácio Holanda especificamente no tocante ao fornecimento e consumo de combustível no exercício de 2014 consoante solicitado pela DAF por meio da comunicação interna número 309 de 6 de julho de 2016 a segunda inspetoria geral de controle externo após diligência se pronunciou pela citação dos senhores André Luiz Pereira 100 Antônio Maricil Ribeiro de Souza Marcos Aurelio Simplício e James da Silva Andrade então prefeito municipal de Epitácio Holândia secretário municipal de administração e secretários municipais de finanças durante o exercício de 2014 respectivamente bem como condenação ao ressarcimento horário e aplicação de multas com fundamento dos artigos 88 e 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 as folhas 57 e 92 em obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis tendo apenas o senhor André Luiz Pereira 100 apresentado sua defesa as folhas 110 e 186 e sobre a qual a DARF se manifestou entendendo sanadas algumas das falhas apontadas e ratificando as demais quais sejam o superdimensionamento da necessidade de combustível não designação formal de representante da unidade para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato fragilidade no processo de fiscalização do fornecimento do combustível contratado e utilização dos produtos em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração por fim entender o cabível a condenação do ex-prefeito municipal ao ressacimento ao horário do montante de 542.919,02 bem como a aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 assim como a aplicação desta última aos ex-secretários municipais senhores Antônio Maricil Ribeiro de Sousa Marcos Aurelio Simplício e James da Silva Andrade e o envio do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre as folhas 190-199 Ministério Público de Contas o seu ilícito procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou as folhas 204-206 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de auditoria de conformidade na prefeitura de Epitácio Holândia sobre o fornecimento e o consumo de combustível em 2014 a segunda ex-secretária pronunciou se as folhas 57 e 92 houve a citação conforme as folhas 99 e 100 a defesa as folhas 110-186 e relatório complementar as folhas 190-199 verifica-se que o ex-prefeito do município foi efetivamente citado enquanto que seus auxiliares foram informados para atualizarem os dados do portal do gestor para fins de citação no diário eletrônico mas não atender ao chamado conforme certidão nos autos após o contraditório análise técnica constatou as seguintes irregularidades superdimensionamento na contratação do fornecimento de combustíveis gastos sem comprovação de finalidade pública falta de designação de representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato fragilizando o controle e utilização de combustível pago pela prefeitura em veículos sem vínculo com o município como objeto de contrato de locação ou pertencentes a atividades conveniadas as falhas atribuídas aos auxiliares do ex-prefeito não são passíveis de punição no presente processo pois diz o procurador Sérgio Cunha considero-as de menor gravidade devem ser corrigidas do oravante pelos atuais gestores desse modo sua excelência opina pela condenação do senhor André Luiz Pereira sem prefeito à época de Epitácio Holândia a devolver à municipalidade 542 mil 919 reais e dois centavos decorrente da falta de comprovação de finalidade pública da despesa nos termos do caput do artigo 54 da lei complementar 38 pela aplicação de multa a acessórios sob tal valor com base no artigo 88 da mesma lei e aplicação de multa ao gestor a critério do plenário e dosada em razão de grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo anti-econômico que resultou injustificável do anel erário verificado nos autos consoante autorização dos itens segundo e terceiro do artigo 89 da lei complementar 38 para notificação da origem para ciência das falhas constatadas na auditoria em questão para fins de correção e aprimoramento da gestão que se iniciou em janeiro e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao doutor Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de providências que entender aplicáveis com base na lei 8429 de 92 é o parecer do procurador Sérgio Cunha com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade na prefeitura de Epitácio Holândia especificamente no toque contra o fornecimento e consumo de combustível do exercício 2014 consoante solicitado pela DAF constatou-se no exercício analisado em especial no exame do pregão presencial número 001 de 2014 destinado à aquisição de combustíveis e lubrificantes o superdimensionamento da quantidade que se pretendia contratar em desacordo com o previsto nos artigos 15 parágrafo 7 inciso 2 da lei número 8666 barra 93 e terceiro segundo e terceiro da lei número 10.520 de 2012 sendo necessário recomendar ao atual gestor municipal que observe o regramento aplicado verificou-se ainda a ausência da designação de fiscal para acompanhar a execução do contrato em infringência ao artigo 67 parágrafo 1º da lei número 8666 barra 93 tratando-se de falha que precisa ser corrigida tendo em vista a necessidade de imprimir maior eficiência na gestão dos recursos públicos ampliando controle e impedindo a malversação devendo ao atual gestor ser dado conhecimento da falha apontada objetivando adotar boas práticas logo no início de seu mandato ainda apurou-se pelas notas fiscais a aquisição de combustíveis em quantidade superior às requisições de consumo apresentadas ocasionando uma diferença de 505.834 reais e um centavo que se mostra devido à devolução assim como o pagamento de multa com fundamento no artigo 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 não só do ordenador de despesas como também dos então secretários municipais de finanças senhores Marco Aurélio Simplício no período de 1º de janeiro a 23 de junho de 2014 e James da Silva Andrade de 23 de junho a 31 de junho de 2014 que subscreveram as notas de empenho liquidação e pagamento e poderiam ter detectado quando do pagamento da nota fiscal apresentada a ausência da requisição de combustível prosseguindo também foi constatada a utilização de combustível em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração que atingiu o montante de 37.085 reais e um centavo o que é evidenciado pela relação de veículos constante às folhas 30 e 39 pagamentos realizados anexos 3 a 5 e as requisições de combustíveis apresentadas anexos 6 e 7 mostrando-se devido a devolução assim como o pagamento de multa com fundamentos no artigo 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 não só do ordenador de despesa como também dos então secretários municipais de finanças senhores Marco Aurélio Simplicio no período de 1º de janeiro a 23 de junho de 2014 e James da Silva Andrade 23 de junho a 31 de 12 de 2014 que subscreveram as notas de empenho liquidação e pagamento exposto considerando o relatório técnico bem como a manifestação ministerial voto pela condenação do ex-gestor a devolução aos cofres do município de Epitacelândia no prazo de 30 dias do valor total de 542.919,02 em razão do pagamento de notas fiscais sem a correspondente requisição para abastecimento de combustíveis não demonstrando a finalidade pública na aplicação dos recursos e utilização de combustível em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração conforme previsto no caput do artigo 54 da lei complementar 38,93 impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% o que equivale a 54.291,90 nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38,93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso 2 referida a lei 38 combinado com o artigo 139 inciso 2 do regimento interno desta casa ao senhor André Luiz Pereira 100 no valor equivalente a 14.280 reais em razão da ausência de designação de fiscal para acompanhar a execução do contrato firmado para o fornecimento de combustíveis do pagamento de notas fiscais sem a correspondente requisição para abastecimento de combustível e sua utilização em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos do que rege os artigos 23.3 e 63.2 da lei complementar estadual número 38.93 fixação de multa prevista nos artigos 89.2 da lei 38.93 combinado combinado com o 139 inciso segundo do regimento interno desta casa aos então secretários municipais de finanças senhores Marco Aurélio Simplício e James da Silva Andrade no valor equivalente a 3.570 reais para cada um em razão do pagamento de notas fiscais sem a correspondente requisição para abastecimento de combustíveis e utilização em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança na via judicial nos termos da legislação regente remessa de cópia do acordo do atual prefeito municipal de Epitácio Holândia senhor João Sebastião Flores da Silva para adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário bem como para conhecimento e correção das falhas apuradas especialmente quanto a necessidade de estudo técnico para estimar o quantitativo do produto que se pretende adquirir antes do procedimento licitatório e a designação formal de fiscal dos contratos vigentes especialmente os de fornecimento de combustível considerando o previsto nos artigos 15 parágrafo 7 inciso 2 e artigo 67 parágrafo 1 da lei das licitações e artigo 3 da lei 10.522 remessa de cópia do acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre e remessa ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto boa relatora excelência conselheiro Antônio Cristóvão boa relatora conselheiro Ronald Polanco eu ponho o voto conselheira Nalu Maria senhor presidente o tribunal de contas ele vem nos últimos tempos pegando a fiscalização em três grandes eixos aqui dentro do Estado um é a questão de pessoal que tem trabalhado muito aqui dentro na questão do SICAP a questão das licitações que avançou muito nessa questão do Lincoln e outra foi essas auditorias de combustível a gente os conselheiros a equipe técnica fez uma análise e a gente viu que as fragilidades do nosso Estado de todos os municípios são basicamente nessas três frentes e nessas três frentes a gente vem trabalhando mas eu queria aqui colocar uma preocupação que tanto do Lincoln como do SICAP que a gente vem melhorando aperfeiçoando mas na auditoria de combustível se a gente não conseguir só ficar muitas vezes na questão da devolução do dinheiro é importante não pode tem que devolver é dinheiro público mas a gente tem que ver se realmente essa auditoria ela criou uma uma um um instrumento permanente de realmente ele ela ser eficaz hoje dentro do município se isso não vai ocorrer mais a auditoria ela ela é a preocupação do Tribunal de Contas hoje a maior eu não teria nenhum problema de votar em não pedir a devolução inclusive não teria contanto que os procedimentos hoje dentro dos municípios fossem fortalecidos no sentido de não ter mais nenhum tipo de desvio os procedimentos do controle interno da gestão fosse correspondido realmente o combustível fosse para aquela finalidade pública que infelizmente a gente nas auditorias não viu então eu queria muito que em nome do senhor essas auditorias primeiro continuasse e segundo nessa visão de tentar ver se a gente consegue fortalecer esses procedimentos é importante a devolução é importantíssimo mas os procedimentos da boa gestão com relação ao combustível no estado onde nós temos uma quantidade imensa de ramais de rios e de necessidade de combustível é muito grande que eles possam ser realmente direcionado para boa gestão então eu voto na íntegra com a com a relatora colocando essa preocupação aqui dentro da corte que a gente possa o senhor possa orientar nossos votos possam orientar nossa equipe técnica no sentido de ver se realmente hoje os procedimentos estão corretos porque senão as nossas auditorias elas elas perdem a a maior finalidade que é os procedimentos corretos a preocupação de vossa excelência procede realmente realmente interessante mas quer dizer que o tribunal de contas continua ativo justamente nestas nestas auditorias eu acho que é um um dos lugares mais assim digamos aberto que teriam para esses os gestores municipais fazerem alguns desvios na realidade o tribunal de contas continua ativo justamente nesta fiscalização minha nobre conselheira pode estar certa isso aí é interessante e minha agora o nosso ao prosseguimento da da nossa votação a conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto da relatora decisão decidiu ser unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora do Sineb em dia de Araújo então passamos agora ao processo 18.728 tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conselha a palavra obrigada senhor presidente senhor procurador nosso querido doutor Mário conselheiras conselheiros senhores tratos altos da prestação de conta da prefeitura municipal de Acrelã de exercício de 2013 em cumprimento da lei de responsabilidade fiscal com a resolução 62 do nosso TCE de responsabilidade prefeita época o senhor Jonas Dali da Costa Silva houve a análise técnica da nossa segunda IGCE que apurou muitos vários problemas e vão como o Ministério Público de Contas irá ler porque inclusive houveram vários relatórios houve o primeiro relatório e o segundo relatório vou colocar que algumas situações foram sanadas outras não foram sanadas e o Ministério Público de Contas por meio de seu excelentíssimo procurador o doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou a escolha 355 e 358 é o relatório senhor presidente palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento como visto é a prestação de contas do município de Acrelândia ou do prefeito de Acrelândia referente a 2013 senhor Jonas D'Ars da Costa Silva apresentada tempestivamente no dia 31 de março de 2014 a segunda licença pronunciou-se as folhas 267 e 283 pugnando pela irregularidade da matéria e citação dos responsáveis regularmente citados o sonho que preconiza o artigo 557 da lei orgânica da corte os senhores Jonas D'Ars da Costa Silva e Aparecido Colombo contador da origem quedaram-se inertes conforme certidão nos autos em 10 de setembro de 2015 o ex-prefeito Jonas D'Ars solicitou prorrogação de prazo através do procurador-geral do município de Acrelândia senhor Vidal ou melhor Darcio Vidal Campos o pleito foi atendido pelo nobre relator nos tempos do artigo 65 parágrafo primeiro regimento interno da corte apesar de já esperado em 46 dias o prazo inicial do contraditório a correspondente defesa apresentada em conjunto com o contador senhor Aparecido Colombo somente foi protocolada nesta corte em 24 de fevereiro de 2006 16 conforme se vê as folhas 301 e 308 regularmente instruída pela segunda IGCE as razões de justificativa confirmaram a regularidade dos repasses ao legislativo de Acrelândia e a necessidade de notificação da Câmara quanto ao fato de a norma fixadora dos subsídios dos agentes políticos ter ocorrido indevidamente por resolução demandando a devida correção por parte daquele poder foram também enviadas as peças obrigatórias faltantes e os dados digitais através do APC ambos de forma intempestiva o atendimento aos limites constitucionais legais relativos ao Fundeb educação e saúde foi confirmado todavia permaneceram as irregularidades a seguir listadas 1 o novo balanço orçamentário enviado continuou sem coerência de valores quando comparados àqueles previstos na LOA tanto para a previsão da receita como para a fixação da despesa invalidando a peça contábil 2 déficit na execução orçamentária infringindo-se dispositivos da Constituição da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320 agravadas pela não adoção das medidas relativas à limitação de empenho e movimentação conforme artigo 9 da LERF 3 saldo financeiro do exercício anterior com valores divergentes daquele apresentado no anexo 13 da prestação de contas de 2012 DVP inconsistente em razão da ausência de registro pertinente à significativa redução do patrimônio da origem no exercício agravado pela falta de atualização do inventário analítico demonstrando a baixa dos aludidos bens 5 balanço patrimonial comprometido pelas inconsistências do ativo permanente 6 divergência dos valores da dívida fundada quando confrontados o anexo 16 o balanço patrimonial dos valores amortizados no exercício 7 descumprimento ao artigo 169 da Constituição Federal combinado com o artigo 19 item 3 da lei de responsabilidade fiscal em razão de a despesa total com o pessoal da unidade ter alcançado 67,61% da base de cálculo e 8 descumprimento ao artigo 20 item 3 letra B da mesma lei em razão do excesso de despesas com o pessoal do poder executivo cujo percentual atingiu 65,47% da base de cálculo não atendendo da mesma forma as disposições do artigo 23 do mesmo diploma de redução da despesa verifica-se que as justificativas apresentadas não foram suficientes para sanar grande parte das irregularidades apontadas pela segunda GCE revelando graves infringências a dispositivos constitucionais e legais concernentes à gestão pública especificamente lei de responsabilidade fiscal e lei 4.320 entre os postos considerando a ausência de dano apurado visto que o saldo financeiro de 2013 foi confirmado pelos extratos e conciliações procurador Sérgio Cunha opina pela emissão de parecer prévio considerando irregular a matéria referente a 2013 responsabilidade do senhor Jonas Dades da Costa Silva com base por analogia da letra B do inciso terceiro do artigo 51 da lei orgânica da Costa para condenação do gestor ao pagamento da multa prevista no item segundo do artigo 89 da lei complementar 38 pelas irregularidades listadas listadas nos itens 1 3 4 5 e 6 deste pronunciamento pela aplicação de multa ao mesmo gestor com base no item terceiro do artigo 5º da lei 10.028 lei federal em razão do exposto no item 2 deste parecer e pela aplicação de multa ao senhor aparecido Colombo em razão das inconsistências contábeis que invalidaram os anexos 13, 14, 15, 16 e 17 da prestação conforme item segundo do artigo 89 da mesma lei orgânica da corte esses últimos itens afora o parecer prévio em sede de acordo o julgamento é o parecer com a palavra nobre conselheiro relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente como eu falei o referido processo trata da prestação de conta de governo e de gestão da prefeitura municipal de Acrelandes exercício de 2013 foram várias situações aqui já colocada pelo ministério público de contas que eu ratifico e diante disso voto pela emissão de parecer prévio considerando irregular as contas de governo do município de Acrelandes exercício de 2013 pelas ocorrências acima de escritas de responsabilidade do senhor Jonas Dalles da Costa Silva prefeita época pelo julgamento das contas de gestão do município de Acrelandia como irregulares exercício de 2013 confoco no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual 38 38 93 com base nas irregularidades de ressalva acima citada de responsabilidade do senhor Jonas Dalles da Costa Silva à época aplicação de multa no valor de 3 3.570 ao senhor aparecido Colombo responsável contábil à época sendo a mesma legislação da anterior notificação atual prefeito do município de Acrelandia para que observe os limites com gasto com pessoal sob pena de responsabilidade tendo em vista que o município de Acrelandia ultrapassou o referido limite no exercício de 2013 sobretudo dando conhecimento dessa decisão da ciência ao conselho de contabilidade do estado do Acre que o contador senhor aparecido Colombo descumpriu os artigos 83 85 101 da lei 4.320 normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público e a portaria STN 406 em razão das inconsistências no balanço financeiro anexo 13 balanço patrimonial anexo 14 demonstrativo das variações patrimoniais anexo 15 demonstrativo da dívida fundada anexo 16 demonstrativo da dívida flutuante anexo 17 para que o mesmo adote as medidas que entenderam adequadas pelo caminhamento de cópia da decisão do Ministério Público do Estado do Acre nos termos do artigo 36 inciso 6 da lei complementar 3893 para com envencimento e adoção das providências que entenderam necessário por fim em fase das falhas em regularidade assim enumerada pelo caminhamento do parecer prévio acompanhado de cópia dos autos à Câmara Municipal de Acrelândia para seu julgamento em cumprimento ao disposto do artigo 23 da Constituição Estadual e arquival feito após a formalidade de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto foi a relatora excelência conselheiro Antônio Cristóvão foi a relatora conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto conselheira do Siné Benício conselheira Maria de Jesus acompanha o voto da relatora decisão decidir-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.200 tem como relatora continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigado senhor senhor presidente também é o referido processo trata da prestação de contas de governo e de gestão da prefeitura municipal de Acrelândia agora exercício de 2014 de responsabilidade senhor Jonas Dalles da Costa Silva convertida em tomada de conta em atendimento ao contido no artigo segundo parágrafo quarto da resolução terceira 87 a referida prestação de contas é composto por um volume e um anexo tendo sido enviado a esse tribunal para emissão de parecer prévio julgamento das contas dos gestores responsáveis no período de exercício de 2014 conforme estabelece o artigo 31 parágrafo segundo da Constituição Federal artigo 23 parágrafo primeiro e artigo 61 inciso 11 de 1989 artigo 71 a lei a lei complementar 38 artigo 6 inciso 2 3 do regimento interno dessa corte de contas houveram também vários problemas nessa prestação de contas principalmente até porque como já teve aqueles problemas de não conciliação bancária a questão da Câmara Municipal com certeza em 2014 ela acaba tendo continuação dos problemas e inclusive a gente pede aqui uma providência porque se não com certeza continuará tendo na de 2015 na de 2016 e o Ministério Público de Contas por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 113 a 117 é o relatório seu presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de tomada de contas de governo e de gestão da Prefeitura de Acrelândia exercício 2014 de responsabilidade do senhor Jonas D'Ars da Costa Silva prefeito à época instaurado em virtude do descumprimento do prazo de apresentação da matéria fixado na resolução 87 da Casa análise constatou em desabono das contas em questão das seguintes falhas e irregularidades pois a responsabilidade foi imputada exclusivamente ao então prefeito senhor Jonas D'Ars da Costa Silva como número 1 infringência ao artigo 43 da lei 4.320 pela abertura de créditos adicionais sem respectiva fonte de recursos 2 infringência ao artigo 3 da lei orgânica ou da lei orçamentária anual combinado com o artigo 59 da lei 4.320 pela ocorrência de empenho de despesa ou repasse de duodécimo ao legislativo em valor superior ao alí autorizado 3 infringência ao artigo 19 item 3 da lei complementar 101 porque a despesa total com o pessoal do município atingiu 75,43% da receita corrente líquida 4 infringência a letra B do inciso 3 do artigo 20 da mesma lei complementar federal 101 em razão de a despesa do executivo com o pessoal isoladamente atingir 73,19% da base de cálculo 5 infringência ao artigo 9 da lei de responsabilidade fiscal em razão do descumprimento da meta de resultado primário estipulada no anexo segundo da lei de diretrizes orçamentárias 6 infringência ao artigo 85 e seguinte da lei 4.320 ao manual da contabilidade aplicada ao setor público a portaria da secretaria do tesouro nacional número 437 de 2012 pelas impropriedades apresentadas nos demonstrativos contábeis 7 infringência aos artigos 1º e 2º da resolução 87 do tribunal pelo envio incompleto dos itens obrigatórios no anexo 4º do seu manual de referência 8 infringência ao parágrafo 1º do artigo 36 da lei complementar 141 de 2012 em razão do não encaminhamento do parecer do conselho municipal de saúde infringência à lei 11.494 federal em razão do não envio de parecer do fundeb do conselho 10 infringência ao artigo 38 da lei complementar 38 combinado com o artigo primeiro da resolução 87 pelo não encaminhamento em sua totalidade da documentação exigida 11 infringências ao artigo 31 e 74 da constituição federal e seus correspondentes da constituição federal e resolução do tribunal de contas pela inexistência de sistema de controle interno 12 infringência aos artigos 2º e 3º da lei 8666 em razão da contratação de serviços de locação de sistemas informatizados sem procedimento licitatório ao contador da prefeitura municipal senhor aparecido colombo a área técnica imputou a responsabilidade pela infringência ao artigo 85 seguintes da lei 4.320 ao manual de contabilidade aplicado ao setor público e a portaria já citada da secretaria do tesouro nacional pelas impropriedades apresentadas nos demonstrativos contábeis devidamente citados apenas o senhor Jonas Dares da Costa Silva apresentou defesa na qual apresenta esclarecimentos em razão ao saldo das disponibilidades financeiras para o exercício seguinte e a contratação de serviços de locação de sistemas informatizados sem procedimento licitatório em análise conclusiva a área técnica considerou esclarecida a contratação dos serviços de locação de sistemas informatizados e com relação ao saldo para o exercício seguinte concluiu que o saldo a ser reajustado no demonstrativo consolidado no exercício de 2015 é no valor de R$ 1.463,41 as temas irregularidades apontadas no primeiro relatório foram mantidas na análise técnica sobressaem duas irregularidades das contas de acrelândia que sequer foram retorquidas pela defesa a primeira diz respeito a indicação obrigatória da fonte de financiamento para abertura de créditos adicionais de acordo com o artigo 43 da lei 4.320 a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa essa previsão legal digo foi alcançada ao patamar constitucional quando o artigo 167 item 5 da constituição federal taxativamente proibiu a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes portanto a ausência da indicação de recursos disponíveis suficientes a suportarem a abertura dos créditos em quina de ilegalidade a autorização da despesa suplementada ou criada ensejando a desaprovação das contas de governo com fundamento por analogia da linha B do inciso primeiro do artigo 51 da lei complementar 38 inciso terceiro a segunda irregularidade destacada refere-se ao repasse de 2 décimo ao legislativo em valor superior ao limite dos créditos autorizados na lua considerado despesa não autorizada irregular e lesiva ao patrimônio público nos termos dos artigos 15 e 16 da lei complementar federal 101 a realização de despesa pública que excedam os créditos orçamentários ou adicionais além de vedada pela constituição federal também caracteriza em tese crime de responsabilidade do prefeito com base no artigo primeiro inciso quinto do decreto lei 201 de 67 razão pela qual é oportuna remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas pertinentes desse modo procuradora Helena opina primeiro pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas de governo do município de Acrelândia exercício 2014 pelos fatos objeto dos itens 1 a 5 deste parecer segundo pelo julgamento das contas de gestão como irregular com base nas alíneas A e B do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar 38 ante os fatos noticiados nos itens 6 a 11 deste parecer terceiro pela aplicação de multa com base no item segundo do artigo 89 da mesma lei ao senhor prefeito ex-prefeito da municipalidade em virtude do constante nos itens 6, 7 e 11 deste parecer quarto pela aplicação de multa sanção com base na mesma regência ao senhor Aparecido Colombo contador responsável pela geração e encaminhamento das informações contábeis pelo que consta do item 6 deste parecer pelo encaminhamento quinto de cópia ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis especialmente em razão da ausência de indicação da fonte de recursos para abertura dos créditos adicionais no exercício e finalmente pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento da sanção aplicada ao citado contador é o parecer palavra nova do conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente como eu disse o referido processo trata da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Acrelândia exercício 2014 vários problemas que não foram resolvidos por isso voto pela emissão de parecer prévio considerando irregular as contas de governo do município de Acrelândia exercício 2014 pelas ocorrências acima descritas de responsabilidade do senhor Jonas da Costa Silva prefeita época pelo julgamento das contas de gestão como irregular e confundo no artigo 51 inciso 3 a linha A e B da lei complementar estadual 38 com base nas irregularidades e ressalva acima citada de responsabilidade do senhor Jonas da Costa Silva época pela abertura de tomada de conta especial para apurar o verdadeiro saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte sob pena de levar tal inconsistência para as próximas edições da matéria aplicar multa individualizada no valor de 3.570 aos senhores Jonas da Costa Silva prefeito e aparecido Colombo contador fundamentado no artigo 89 inciso 2 sendo a mesma recolhida aos cofres do estado no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a essa cor de contas em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 inciso 3 a linha B da lei complementar 38 de 93 notificar os senhores Jonas da Costa Silva prefeito e aparecido Colombo contador do resultado dessa decisão para que tomem conhecimento e providência que o caso requer dentro do prazo acima estipulado notificar atual gestor da prefeitura municipal de Acreirlândia para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências para a correção das irregularidades acima expostas para as próximas edições da matéria e de tudo dando conhecimento a essa cor de contas sobre pena de responsabilidade legal pelo encaminhamento de cópia da decisão do Ministério Público do Estado do Agro com os termos do artigo 36 inciso 4 da lei complementar 38 para conhecimento e adoção das providências que entender necessário pelo encaminhamento de cópia da decisão do Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento de providência adequada à conduta ética e profissional do contador dar conhecimento dessa decisão ao Conselho Municipal de Saúde e do Fundeb e por fim em fase das falhas e irregularidades da semana numerada pelo encaminhamento para ser prévio acompanhado de cópia dos autos à Câmara Municipal de Acrelândia para que o seu julgamento para o seu julgamento em cumprimento ao dispor do artigo 23 da Constituição Estadual por fim arquivar o feito após as formais do estiro é o voto senhor presidente em votação em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatora de Ovento conselheiro Antão Cristóvão acompanha a relatora senhor presidente conselheiro Ronald Palaco acompanha o voto conselheira do Siné Benício conselheira Maria de Jesus acompanha o voto senhor Lúcio decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.189 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata-se de um recurso de reconsideração e deposto tempestivamente pelo senhor André Luiz Pereira a 100 ex-prefeito de Epitácio Holandia em face da decisão contida no acordo 9.625 plenário TCE TCE acresarada nos autos do processo 20.701 denúncia para apurar a utilização pela prefeitura de Epitácio Holandia dos recursos provenientes da COSIPA em finalidade diversa manutenção e ampliação da rede de iluminação pública o acordo recorrido condenou o gestor a pagamento de multa no valor de 3.570 análise se deu pela nossa segunda IGCE e o Ministério Público de Contas manifestou por meio de sua ilusia procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 63 e 64 é o relatório senhor presidente palavra ao Ministério Público de Contas para proferir seu parecer como visto é recurso de reconsideração da lavra do senhor André Luiz Pereira 100 ex-prefeito de Epitácio Holandia em face do acordo 9.625 do plenário da corte que lhe aplicou multa de 3.570 reais em razão da utilização e receitas da contribuição para o custeio da iluminação pública ou COSIP para pagamento de faturas de energia elétrica da municipalidade e pagamentos administrativos celebrados com a Eletrobras nas razões recursos o gestor responsável confirma o desvio de finalidade dos recursos oriundos da COSIP com custeio de energia elétrica mas pondera que aplicou recursos próprios da prefeitura na manutenção da iluminação pública além disso reconhece a utilização da COSIP em pagamento de parcelamento firmado com a Eletrobras porém afirma que foi induzido a assinar termos de reconhecimento de débito a assunção e parcelamento especial da dívida a segunda GCA pronunciou suas folhas 55 a 58 o recurso é tempestivo adequado e interposto por parte legítima motivo pelo qual deve ser conhecido quanto ao mérito contudo não merece prosperar o pedido de reforma da decisão isso porque as razões recursosais do gestor responsável corroboram as duas premissas fáticas que fundamentaram o acordo recorrido no sentido que as receitas da COSIP foram utilizadas para pagamento de faturas de energia elétrica da municipalidade e de pagamentos administrativos celebrados com a Eletrobras portanto apesar de demonstrar que aplicou uma parcela de recursos próprios do município na manutenção da eliminação pública é inequívoca também a aplicação da COSIP em finalidade diversa daquela prevista no artigo 149-A da Constituição Federal ensejando a multa pela grave violação à norma constitucional com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da COSIP desse modo doutora Nelena apena pelo conhecimento do recurso e por seu não provimento é o parecer com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto vou deixar vou deixar de ler aqui certas situações até porque esse 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 tipo de processo é bastante conhecido por nós então vou direto ao voto pelo conhecimento do presente recurso você próprio e tempestivo para no mérito nos termos do artigo 70 inciso 5 da lei complementar 38 negar-lhe provimento mantendo em toto a decisão proferida no acordo 9625 em razão de estar fundamentada na legislação aplicada à espécie da ciência ao senhor André Luiz Pereira sem ex-prefeito de Epitácio Holândia e ao atual prefeito Tião Flores cerca dessa decisão para que adote as devidas providências para a correção das irregularidades acima exposta encaminhar a cópia dessa decisão à Câmara Municipal de Epitácio Holândia para conhecimento e providência que julguem necessário em razão do disposto do artigo 7071 da Constituição Federal e artigo 60 da Constituição Estadual e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente ok em votação conselheiro José Augusto com a relatura conselheiro Antônio Cristóvão com a relatura presidente conselheiro Ronald Palaco com a relatura conselheira Siné Benício com a relatura conselheira Maria de Jesus com a relatura decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatura passamos ao processo 23.648 tem como relatura a nobre conselheira Maria de Jesus aqui em conselho da palavra obrigada senhor presidente nobre procurador senhores e senhoras conselheiras trato presente processo de consulta formulada pelo senhor Roberto Duarte vereador de Rio Branco acerca da legalidade da lei número 2.224 de 22 de fevereiro de 2017 que alterou a lei 1964 de 26 de março de 2013 do município de Rio Branco a qual trata de subvenção econômica para empresas de transporte coletivo urbano sem previsão da referida subvenção na lei número 2.213 de 1º de novembro de 2016 lei de diretrizes orçamentárias do município de Rio Branco para o exercício de 2017 análise técnica foi procedida pela segunda IGCE que produziu o relatório de folhas 7 a 13 manifestando-se em tese com orientações acerca do assunto solicitados em qualquer vínculo ao fato ou caso concreto o Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 18 a 19 dos autos em pronunciamento da lágrima do senhor procurador Sérgio Cunha Medonça é o relatório excelência a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento o presente expediente foi recebido em 3 de março deste ano a segunda IGCE pronunciou-se as folhas 7 a 13 preliminarmente cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 do regimento interno desta custa uma vez que não foi formulada por agente público legitimado não vê acompanhada comparecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente bem como trata de caso concreto apesar das referidas ausências ou incompatibilidades este tribunal de contas tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente sustituirá efeito normativo e constituirá para julgamento de tese para fins de orientação diz o procurador Sérgio Cunha que concorda com o inteiro teor do relatório técnico emitido pela segunda IGCE e opina pelo encaneamento de resposta ao consulente nos termos da interpretação ali adotada é o parecer com a palavra nova conselheira relatora para oferecer o voto obrigada excelência então em face de todo o exposto já a leitura feita pelo ministério público eu passo direto ao voto e do exame realizado conclui-se que embora o consulente vereador Roberto Duarte Júnior não possua legitimidade para realizar a consulta a esta corte e ainda a questão formulada tratasse de caso concreto entende-se possível conhecer a consulta apresentada de forma a responder em tese considerando a função orientativa desta corte então ante o exposto voto pelo conhecimento da consulta apresentada pelo senhor Roberto Duarte Júnior vereador do município de Rio Branco respondendo em tese nos seguintes termos a subvenção é um instituto previsto na lei 4.320 de 64 que consiste na transferência de recursos públicos para cobrir despesas de custeio de entidades podendo ser de natureza social econômica e deve imperiosamente ser autorizada por lei específica atender as condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais e após então a resposta ao consulente e a formalidade de estilo pelo arquivamento do processo é assim que voto excelência em votação conselheiro José Augusto excelência com todo respeito trata-se de agente político e também já o fui fomos acho que tem que ser respeitada a lei orgânica do município da lei que rege o Tribunal de Contas e na matéria eu voto pelo não conhecimento da matéria porque o vereador é pessoa o deputado é pessoa o senador é deputado federal mas ouvindo o plenário ou a respectiva comissão eu voto pela não admissibilidade porque a pergunta não se refere à resposta que o Tribunal dá dando principalmente sendo pessoa esclarecida e capaz como eu sei que o é então eu não tomo conhecimento da consulta por não ser legítimo a pessoa que é confeta tem que ser ouvido o plenário da Câmara Municipal o presidente mandaria para o presidente do tribunal a respectiva consulta conselheiro Antônio Cristóvão a decisões anteriorizadas o efeito pedagógico e a efeito de esclarecimento que o tribunal tem aceitado essas consultas eu acompanho o voto da relatora conselheiro Ronald Pollan eu acompanho também o voto da relatora conselheira Dulcinea Benítez conselheira Nalu Maria o relator do seu presidente decisão decidiu-se por maioria no termo do voto da nobre conselheira relatora divergindo do nobre conselheiro José Augusto é encerrado a pauta e não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra o Ministério Público de Contas senhor presidente só quero dar um bom dia a todos os funcionários e outros que vieram a sessão a imprensa e desejar um bom fim de semana a todos muito obrigado agradeço com a palavra meus nobres pares conselheiro José Augusto eu mesmo já passou excelência desejar a todos um bom fim de semana conselheiro Antônio Cristóvão mesmo sentido também senhor presidente já um bom fim de semana um bom feriado dia do trabalho que não se trabalha e que o frio que está chegando aí tire seus casacos de couro de pele e cobertor de orelha a todos nós conselheiro Ronald Polanco da mesma forma senhor presidente desejar um bom fim de semana a todos conselheira do Sineb inicio obrigado presidente dar um bom dia a todos que nos ouvem pela rádio cumprimentar a todos que estão aqui na sessão cumprimentar a vossa excelência pela realização do encontro que tivemos com os gestores em Sena Madureira extremamente importante uma participação também do Ministério Público do Estado e ficamos muito felizes de ver ali a qualidade e o conteúdo das palestras ministradas que realmente foram importantes para a compreensão da boa aplicação dos recursos públicos ali por aqueles que compareceram no mais desejar um bom dia a todos senhor presidente obrigado conselheiro conselheira Ana Maria da mesma forma o senhor presidente parabenizá-lo dos encontros foram muito bons cada vez mais os meninos as meninas lá da DAFO tem melhorado tem ficado muito claro as palestras e tem sido muito bom e que aproveitar que o frio traga o verão porque os ramais estão muito difíceis e aí pode ser que agora dê para a gente poder trafegar em alguns lugares obrigada obrigado senhor presidente dá uma pescadinha também senhor presidente me permite pode falar aqui já antecipando na sexta-feira dia 5 aqui no pleno nós teremos a palestra proferida pelo auditor da receita federal a qual nós já convidamos a todos os servidores só lembrando que é uma também uma uma atuação da presidência do tribunal com a escola de contas todos estão convidados minha nobre conselheira Maria de Jesus obrigada excelência também só quero cumprimentar todos os presentes e os que nos ouvem através do rádio também parabenizá-lo pelo evento que continua em vários outros municípios também os quais nos próximos eu pretendo estar presente muito obrigada senhor presidente só depois não também gostaria de parabenizá-lo pelo encontro que estivemos lá para parabenizar as pessoas que lá estiveram também do município e por outro lado ficar triste porque nenhum gestor municipal estava lá achei estranho que nenhum prefeito nenhum prefeito esteve presente num encontro tão importante para o início da gestão dos gestores daquela região por outro lado eu fico triste porque seria importante eles estarem lá para verem perguntarem tirarem suas dúvidas com os nossos excelentes técnicos que foram dadas as palestras lá que fica aqui o alerta aos prefeitos dos próximos encontros que eles prestigiem a sua administração a administração do seu município não ao tribunal mas a eles mesmos ok eu quero realmente voltar a lembrar a todos que realmente é o que a conselheira do Siné Benício falou da palestra do dia 5 queremos convidar a todos para que aqui estejamos presente vai ser muito proveitoso queremos dizer também do aviso do anúncio da nobre conselheira do nobre conselheiro Antônio Cristóvão e nobre conselheira Nalu Maria avisando da chegada do verão isso realmente é muito bom para todos nós queremos dizer também do nosso encontro de Sena Madureira foi um encontro realmente muitíssimo importante eu achei que foi é é uma pena realmente que os nossos prefeitos não estivessem presente embora parte de suas equipes tiveram realmente participando estavam participando mas isso por uma parte o nobre conselheiro Antônio Cristóvão nos deixa certo um acerto um certo aviso de que eles estão preparados eles estão sabendo realmente de tudo que está acontecendo do que o tribunal de contas vai cobrá-los então isso por uma parte nos deixa tranquilos por esse lado eles não estão muito preocupados nesse sentido então quero elogiar realmente da participação do Ministério Público do Estado que participou com uma palestra excepcional muito boa realmente então todos os nossos palestrantes do tribunal de contas já com aquele aquela experiência que tem foi realmente muito esclarecedor o nosso encontro lamentavelmente quem ficou ausente perdeu muito perdeu muito mas é como eu digo espero que os que estavam ausentes já estejam realmente conscientes sabendo de tudo que o tribunal de contas tem para cobrá-los isso realmente é o nosso é o nosso alerta aos nossos pessoal mais encontros nós teremos que todos os senhores conselheiros estão sendo convidados a participar quero agradecer também a presença dos nobres conselheiros que lá estiveram conosco principalmente a conselheira Nalu Maria a conselheira dos Mé a conselheira Antônio Cristóvão o conselheiro Antônio Malheiros realmente foi muito participativo assim eu acho que nós fomos marcamos a nossa presença foi muito importante para todos nós e os próximos serão melhores ainda com toda certeza e assim sendo nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presença agradecendo a presença dos nobres conselheiros do Ministério Público e desejando a todos aqui presentes que tenham um bom final de semana um ótimo feriado e que Deus os abençoe está encerrada a sessão convocadora para dia hora regimental e do o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto